Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo do Auto Giro, hoje eu tomei roco, to roco porque, também nem sei porque eu to roco Eu acho que to roco galera, por causa do pó da máquina de jato lá, que o exhaustor ainda não ta funcionando e ta fazendo mal pra mim aquele pó Então rapaziada, é o seguinte, hoje eu não vou trazer nenhum vídeo de moto, de preparação hoje, porque hoje é domingo, hoje eu não estou trabalhando né To cuidando aqui do Mercado Livre hoje, e é isso que eu vim trazer pra vocês galera, ó Eu estive pensando aí, tem bastante gente pedindo pra trazer promoção, de algum kit, de cilindro, pistão, comando E eu andei pensando aí, vou fazer uma promoção, vai ser um negócio diferente, que vai ajudar a vários clientes aí que querem comprar vários tipos de peças Tipo assim ó, eu vou fazer uma promoção galera, todo domingo eu vou fazer um vídeo, né, todo domingo geralmente eu gravo vídeo, eu posto vídeo Então, antes de começar o vídeo, dependendo do que for, se for de uma preparação ou de alguma coisa O vídeo que eu for postar domingo, eu vou estar anunciando que vai ter uma promoção antes Como vai funcionar essa promoção? Vamos supor galera, eu to com um kit aqui ó Esse kit aqui ó, é um kit cilindro 4mm, com comando, comando 6.5 Vem o pistão, os anéis e a junta, eu vou atualizar essa foto, porque essa foto aqui tá sem junta aí Fica bastante gente perguntando porque que não vem junta, mas vem junta sim, eu vou estar atualizando aqui as fotos desse kit aqui Então vamos supor galera ó, eu falo assim ó, essa semana galera ó, vai ter promoção do kit Do kit 4mm pra fã 2008, né, fã 2002 até 2008 É titã 2002 na verdade, até a fã varetinha aí 2008 O kit eu vendo ele por 329,90 Vamos supor, na promoção, a promoção vai ser como? Vai funcionar de um domingo até o outro domingo galera ó Então vamos supor, de 329,90 eu vou fazendo a promoção por 100 e... É 199,90, toma assiste, tô falando ó, sou ruim de fazer conta de cabeça aqui galera ó 329,90 eu vou fazer por 299,90 Então é 129,90, tô mostrando 299,90 Então tipo assim, vai aí baixar tipo 30 reais do kit Fala, ah mas é 30 reais, 30 reais ajuda bastante gente aí Que as vezes tem que pagar, o frete é grátis aqui galera, você pode ver que no anúncio aqui o frete é grátis Certo? É que tá pela minha conta aí, então não mostra frete grátis Mas o frete desse kit aqui ó, é grátis Mas tem gente, tem estado aí, que não vai frete grátis, então as vezes a pessoa acaba pagando aí 80 conto de frete Então se baixar aí 30 conto, já ajuda bastante já Então vai funcionar galera, assim ó Todo domingo eu vou trazer um vídeo ó Hoje vai ser promoção de comando de OHC, de estrada Então a promoção vai ser durável de um domingo até no próximo domingo E no outro domingo eu vou trazer outro vídeo com outra promoção Então todo domingo vai ter promoção de compras aqui, de peças da Autogiro, viu galera ó Então, vou voltar aqui pra vocês verem ó Ó, tem vários anúncios aqui ó Vamos supor, pega uma semana aí e vou fazer promoção do pino cursado de 150, de 2mm Aqui galera ó Pino cursado de 2mm Vamos supor ó, essa semana é promoção de pino cursado Então a gente vai fazer promoção de pino cursado E os links, o link galera eu vou estar deixando embaixo Deixa eu entrar no vídeo meu aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Tá na promoção agora, correndo aí A promoção do comando de... A promoção do comando de... Estrada OHC, tá por R$ 209,90 galera ó Vou mostrar pra vocês aqui Como que vai funcionar aqui, pra ninguém ficar depois perguntando, não saber como funciona ó Vou entrar nesse vídeo meu aqui ó Ó Aqui embaixo galera, na descrição ó Tá aqui ó Né Bem-vindo a mais um vídeo da Autogiro da Notal Loja, meu mercado livre com todos os produtos ó Aqui tá um link E aqui vai estar sempre a promoção galera ó Essa tá aqui super promoção que é dos comando Promoção do comando preparado CRF 230 CBX 200 estrada e NX né 200 aí, tá disponível por R$ 209 Então, essa super promoção aqui ó Eu vou tirar ela E vou pôr essa promoção que eu tô falando pra vocês Que vai ser todo domingo Então, pra mim também não ficar Ai que promoção que eu coloco esse domingo Que promoção Então eu vou deixar vocês Que as vezes tem bastante gente querendo um... Sei lá, que coloca na promoção Vamos pôr a lâmpada de LED Tem a lâmpada de LED aqui também ó Tem essa lâmpada aqui ó De LED da T-Mark A lâmpada bem vendida galera ó A lâmpada de LED Vamos supor que tem bastante galera que quer que põe a lâmpada de LED Então, vocês vão deixar no comentário Do vídeo Você vai deixar no comentário do vídeo aí Pra próxima semana Qual o item que vocês querem que eu coloque na promoção Então Não adianta pôr um item que eu não tenho no Mercado Livre Tem que ser um anúncio que eu tenho no Mercado Livre Não adianta vocês querem colocar lá um anúncio de Um kit 7.4 Que eu não tenho um kit 7.4 no Mercado Livre Tenho um kit 70 Das 150 Então pra vocês querem conhecer os itens que eu tenho galera É só clicar aqui ó Qualquer vídeo meu Qualquer vídeo Você vai entrar lá ó O primeiro link Loja no Mercado Livre com todos os produtos Você entra aqui ó Nesse link Vai aparecer Tudo que eu tenho ó Tá aqui ó Autogiro Moto Preparações Ó Vendedor verde Porque eu sou um vendedor bom né Ó Começando aqui ó Kit 170 Taxado Mas tomando ó Ao preço ó 469 Então se for bastante pedido O kit 4mm Da 150 Que é o 170 cilindrada Eu vou baixar ele Eu vou baixar Tipo aqui Às vezes eu consigo baixar aqui Eu vou ver a margem Eu consigo É Vamos supor De 469 Eu posso fazer uns 419 Baixar aí tipo 50 conto Vai ter coisa que eu vou conseguir baixar bastante Vai ter coisa que eu não vou conseguir baixar muito Porque sai fora da minha margem Então galera ó Todo domingo Todo domingo Mais ou menos aí Em torno do meio dia Adiante aí Eu vou tá fazendo um vídeo E nesse vídeo Eu vou tá soltando Uma promoção Semanal Vai começar de um domingo E terminar no outro domingo Vocês estão entendendo Então ó Kit 190 Taxado ó 629,90 Eu posso diminuir a margem dele Tipo colocar lá 599 Igual eu falei Dá pra baixar uns 30 reais Às vezes dá pra baixar um pouco mais Comando 6.4 6.2 Esse comando aqui galera Ele tá em primeiro lugar É de anúncio Do Mercado Livre Em geral Do Brasil inteiro É o anúncio que tá em primeiro Mais vendido Anúncio mais visualizado Do Mercado Livre Já teve 118 Vendido já E esse anúncio aqui é recente Aí eu vou Se vocês comentarem Ah quero a promoção do Comando 6.4 Vocês mandam o link Da promoção Mas faz vocês entrarem aqui Entram no kit que vocês querem Pra promoção da próxima semana Vocês jogam o link Lá nos comentários E eu vou ver Vamos supor Se tiver mais link do kit 190 Eu vou pôr na promoção O kit 190 Entendeu? Então isso daqui galera Tudo eu tenho estoque aqui ó Comando ó O kit Tem kit 190 com pin de 2 Mais biela Mais bico Tem kit 190 com biela Tem a embreagem preparada Tem só o bico Alto vazão 12 furos Tem pino Pino cabiela e flange O pino já vai com a gaiola no lugar Todos os pinos meus Cursados Todos De todas as motos que eu tenho Vai com a gaiola no lugar Eu não mando pino Sem a gaiola no lugar Pra facilitar A vida aí dos preparadores Ou dos Das rapaziada que mexem No fundo de quintal aí Então já Eu já facilito a vida Já mando no lugar Pro cara não ficar Se matando pra pôr lá Ó Comando com coroa regulável Kit 4000 com pino de 2 Tem camiseta Ó Camiseta que você pode ver Tá com 100% de desconto Tem só o pistão Vixe Tem várias coisas galera Tem muito anúncio aqui É bastante coisa Ó A lâmpada que eu falei Tem só as molas preparadas Pino de 2 Mais comando Camiseta Tem aqui Cilindro de twister Ó Pino de 3 Disco ramp Com mola Frans de 160 Comando e pino de vareta Pino 2018-19 Apenas uma unidade Então aqui vocês vão Estar feitando a compra Escolher uma unidade Comando eixo bruto Só a coroa Torneira de alta vazão Kit combustível O kit lançamento nosso É 222 cilindradas Que é o kit 70 Com comando É eixo bruto galera Ó 729 Se tiver bastante votação Pra esse kit aqui Também a gente coloca ele Mais barato aí Somente a semana Viu galera Ó Então Reúne bastante amiga aí Que quer que a gente Faz o kit aqui ó Ó Tem outras páginas aqui Vocês vai vendo aí Ó Tem vários tipos de kit Vocês vêem E vê o que vocês acham galera Então Mais uma vez aqui ó Vou explicar Todo domingo Eu vou lançar um vídeo Que vai ter uma promoção De domingo a domingo Então ele vai durar De um domingo Até o próximo domingo No próximo domingo Eu vou Cancelar Essa Essa promoção Vai voltar o preço normal Vamos supor Tipo aqui 329 e 90 Ele vai voltar o preço normal E o outro kit Ou comando Que for que vocês Colocar aí Eu vou tá baixando o preço Vocês entenderam Como que funciona Então galera Ó Primeiro link Passa o nome Nossa molecada Tá As bikes Motorizadas Rapaz Aqui na cidade Tá empesteado Aí O bagulho Parece muito Pernelongo Ó Então galera Você vai entrar Em qualquer vídeo Meu Pra quem não conhece Os produtos Que eu tenho No mercado livre Os kits As coisas Vai entrar Na loja Do mercado livre Aqui ó Esse primeiro link Aqui E vai escolher E esse aqui ó Super promoção Ainda não tá atualizado Eu vou colocar aí galera Vou colocar aqui ó Promoção Semanal E vai tá o link E o kit Ou falando o que que é Tipo aqui tá o comando Das Da CBX 200 Mas eu vou tá colocando aí Então hoje galera Pra começar Como hoje é domingo Pra começar A gente vai começar Com a promoção Do kit da Fã 2008 Galera Que é esse kit aqui ó Kit da Fã Da 2008 ó Cadê o kit aqui Ó Esse kit aqui galera ó Sumiu o kit Aqui ó Só vou atualizar A foto dele aí Porque aqui Ele tá sem junta Então galera Eu vou Começar hoje Já vai ter o link Após Nós não for postar Esse vídeo aqui Já vou postar o vídeo Já vou atualizar O link lá embaixo Não vai ter mais A promoção do comando O HC Vou tirar aquela promoção Vou começar com a promoção Semanal Que é toda semana Vai ter um Uma promoção aí ó De 329,90 Ele vai tá abaixo aí Dos 299 Eu vou fazer a margem Certinho Que eu posso Baixar ele aí E ele vai ficar Até o próximo domingo Então vocês comentar Então vocês comentam Andando com a moto E eu fui Fui Eu vou fazer a margem